E aí galera, partiu montanha-russa, tamo fudido. Quem tá curtindo? Ninguém. Que ela tá gravando? Tá gravando, tá pisca, tá gravando não. Nice. Qual? A Big Tal é? É. Você é frouxo, mano? Frouxo. Você é carioca, né? É. Aí ó, sabia? Vamos tentar não perder a câmera dessa porra. Ai, fudeu. Não, isso aqui a queda é pequena. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.